Atenção! Menina bonita, eu sei que não acredita Estou apaixonado tipo menino mal criado Parra que já me esteja Mas estou apaixonado, como menino mal criado Eu me imaginei, eu me imaginei Para dar-lhe um apaixonado Eu me imaginei, eu me imaginei Eu me imaginei, eu me imaginei Para dar-lhe um apaixonado Eu me imaginei Eu me imaginei Uh, 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 uh Uh, 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 uh Visual VomSong He, 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 he He, 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 he Mase mama si momo na Pong kala wa atoon amokona Tamona kinopake in lulu Pong kamao te lia ng pulu Konul hair standingite Fama sba malyak Sanera ayari malyaya Amelo ke lo motoni Tumuhinele Tumuhinele Ayot Dizem que orgulhoso moro, me entuseto E antes de alcançar o seu sucesso Mas por mim, eu sou orgulhoso por mim mesmo Por ser Manamacua Nahara Oi Simeshkita, eu estou na rabia Dizem que orgulhoso por mim Beijo para mim Mimakami, Mibaba, Kuti Kuti, Prataka!